Olá, gente. Boa tarde. A gente vai começar o processo do remédio. Chá caseiro pra diabetes, pra colesterol, pra pessoa que tinha problema no sangue. É muito bom esse remédio aqui. A folha da gaviola. Um copo de água. Três folhas de gaviola. Dez folhinhas de mamoeira. E um copo com água. Muito bom. E aí é muito fácil e você não precisa tomar remédio. Isso aqui foi uma pessoa de idade que me ensinou. Ele disse que tem diabetes, colesterol, tem problema de pressão alta. E ele disse que nunca no mundo ele tomou remédio de farmácia. Só esse remédio aqui. E esse remédio aqui, a diabetes dele não aumenta. Ela não aumenta, faz só diminuindo. E aí fica bom. E também, colesterol não aumenta. É só esse remédio que ele toma, ele disse. E nem o colesterol também aumenta. E vai ficar bom, porque tá com dois anos que ele toma esse remédio. Ele já tá quase curado já. Por os problemas altíssimos que ele tinha. Ele disse que nunca tomou remédio de farmácia nenhum. De jeito nenhum. Porque ele disse que esse remédio da farmácia não deixa a pessoa bom. Não cura essa doença. Agora esse daqui sim, a medicina. Agora eu vou levar ao fogo depois e cozinhar a folha. Aí eu mostro pra vocês. Coar. O chá. Tá pronto já. Agora, tá um pouquinho nessa xícara. A gente provar. É assim, azedinho. Por causa da folha do mamoeira. E da folha de avião, não tem gosto de nada. Eu espero que vocês gostem. Vocês sabem que a diabetes é uma doença muito perigosa. E aí esse remédio aqui, ele cura. A gente fica, é bom de verdade. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Até a próxima.